E aí, tá vindo mais uma, tá vindo mais uma, vindo e bela canção pra galera curtindo as madrugadas. Aí a galera falou, a galera pediu, tá aí. A galera falou, pedia que sai mais um cervezão, DJ. Tá vindo, tá vindo, tá, chegou aí. Manipulado, dance, manipulado, dance. Com certeza mais um cervezão de sucesso do Rigueiredo. Como está o gráfico à nossa frente? Especial, a galera que percorre a TN53. Bota pressão, faz os horários aqui, mas não tem preguiça, amigão. É nóis, é nóis, é nóis envolvida aí. Até que fim, até que fim, será um DJ que preocupa com essa galera. Faltar a galera pra rotar, pra botar pressão e não dar som aí. Segura-se aí, galera. É o CD Manipulado Dance.